Olá, bem-vindo! Olha, dando sequência a esse nosso quintal que está repleto de questões, nós vamos responder a mais algumas, o negócio não para, mas não tem problema, você também vai mandando, eu acho bacana isso, porque a gente vai tirando dúvidas desses nossos amigos, seguidores aqui do meu canal, eu peço desculpas que não é tão rápido quanto vocês acham, outro dia alguém reclamou, você não respondeu para mim, é que é muita coisa, então eu faço uma lista e a cada semana respondo um pouco, mas se você tem alguma dúvida, envie para mim, didu.com.br, muito tranquilo. Bom, a Cacá e o Heitor, eles me perguntaram a respeito dos engaços e das sementes esmagadas na fermentação do vinho, se isso faz diferença, claro que faz, são coisas distintas, a semente esmagada nunca se usa porque ela acaba deixando um amargor muito forte no vinho, porém os engaços que são aquelas, aqueles cabinhos do caule do cacho da uva, onde as uvas estão presas, isso é muito usado e muito mais comum do que a gente acha, especialmente em Pinot Noir, é muito comum que o produtor vinifique com parte dos engaços, tipo 15%, 20%, 30% do total de uvas colhidas, às vezes é fermentado com esse engaço para ter um pouco mais mais de presença de tanino, os engaços tem bastante tanino, as sementes também, então isso é mais comum do que a gente pensa. Lá em Portugal tem um vinho da uva ramisco, muito interessante, são os vinhos de colares, os vinhos de colares dessa uva ramisco, você está vendo aí, eles crescem na areia, nunca teve filoxera por causa disso, foi muito famoso no século, no início do século passado, e as uvas, as uvas dão nesse, elas, eles são colhidas nesse, nessa, nesse caule que parece uma serpente, ele cresce assim, vai rasteiramente, quando está na época que começam a surgir os cachos de uva, eles põem essas estacas para poder, as uvas não terem contato com a areia, senão elas vão apodrecer, esse vinho no passado, ele era vinificado com 100% dos engaços, então era uma extração tão grande que demorava anos para o vinho polimerizar esses taninos, para ele ficar um pouco mais palatável, se você tomasse um ramisco novo, era uma coisa assim, intragável, muito forte de taninos, ressecava sua boca, e hoje eles usam 30% de engaços, alguns até menos, eu ganhei uma garrafa da Vilva Gomes, que quando eu abri, tinha 40 anos de idade, e mesmo assim, era um vinho que duraria muito mais, para vocês verem como é importante essa coisa do tanino, né, e da acidez, obviamente, para que o vinho tenha longevidade, então essa é a resposta a respeito de engaços e de sementes. O Ney me pede indicação de livros, bom, eu combinei que toda semana indicaria um livro aqui, hoje eu quero indicar para vocês o livro do Cabral, esse livro que vocês estão vendo aí, que é a história do vinho no Brasil, um livro imprescindível para todo brasileiro que gosta de vinho, conhecer um pouco da nossa história, da saga do vinho, que começou lá em São Vicente, não deu certo, depois subiu a serra, veio aqui para o Brás, aliás, chama-se Brás por conta de Brás Cubas, que foi quem fez o primeiro vinhedo no Brás e fez o primeiro vinho comercial brasileiro, chamava-se Brás, é um livro sensacional que vem até os dias de hoje, fala da imigração dos italianos lá no sul, conta da saga das vinhas viníferas que não davam certo no início, e que então entrou-se na Vites Labrusca, que são as americanas, que até hoje são líderes de mercado, enfim, conta a história das principais famílias produtoras de vinho, olha, um livro imprescindível, você encontra aí no Mercado Livre, até o Cabral, acho que ainda tem na casa dele para vender para você, você pode comprar dele, inclusive autografado, eu vou botar aqui o link para você escrever para o Cabral. O Carlos me pergunta qual foi a vinícola mais impressionante do Velho Mundo e do Novo Mundo que eu visitei? Bom, essa pergunta também é uma resposta muito difícil, como outro dia me perguntaram do vinho, o vinho mais importante que eu tomei, mais bacana, não tem resposta a isso daí, porque em primeiro lugar eu não visitei todas as vinícolas, há vinícolas que eu tenho o maior sonho em visitar e nunca fui, passei ao lado e não fui visitar, porque essas viagens que o jornalista faz é sempre a convite de um importador ou de um produtor, fica deselegante você ficar querendo aproveitar a viagem e visitar concorrentes deles, e então, por exemplo, o Lopes de Heredia que faz o Tondônia é um sonho meu conhecer, passei do lado quando fui, quando tive na Rioja e acabei não entrando, uma pena, preciso ter uma outra viagem para fazer isso. O Ciro Lila que importa os vinhos do Lopes de Heredia, esse Tondônia, que é uma preciosidade, ele comenta sempre, se você for visitar uma única vinícola no mundo, visite o Tondônia, o Lopes de Heredia, porque tudo originalmente, como o bisavô fez, tudo de madeira, os baldes de madeira, é um negócio, sim, simplesmente maravilhoso, e na entrada tem essa, vocês estão vendo aí, essa arte moderna de arquitetura só para a entrada, mas lá é tudo de madeira, tudo como foi criado, um negócio sensacional. Ali perto você tem o Marquês de Riscal, que é um fenômeno, todo mundo fala sempre dessa obra do Frank Gehry, que é uma coisa monumental, você está andando pela Rioja, de repente você vê aquele espetáculo, inclusive é um hotel também, um negócio lindíssimo. E aqui, no Novo Mundo a mesma coisa. Agora você não pode esquecer também dos artesanais. Eu, por exemplo, Alice Olivier de Mour, no Chablis, foi uma coisa emocionante, uma cave ancestral, você parece que está entrando numa descoberta arqueológica, tudo como sempre foi dos antepassados deles, uma coisa realmente de emocionar, ou Doviçá, a mesma coisa. Doviçá, você entra lá num vilarejozinho, tem uma portinha, quando você vai, está na cave dele, chão de terra, um negócio sensacional. Aqui no Brasil não é diferente, você tem vinícolas espetaculares, como Luiz Argenta, que é uma obra de arte, a Miolo, a Salton, coisas lindas. E também tem os lugares para emocionar, como o Betu, o Vilma Betu, que tem esse traço artesanal também, de chão de terra, fazendo preciosidades lá em bombonas, muito bacana. Então, portanto, é muito difícil isso. E depois tem também a emoção da viagem. Essa viagem na Espanha, que eu não pude visitar o Tom Donner, eu visitei um cara chamado Juan Maganha, da vinícola Bodegas Vinha Maganha, um cara fenomenal, que eu fiquei impressionado, ele tem 500 mil litros estocados, ele tem um funcionário, que é uma secretária, e contrata mão de obra apenas na colheita. O resto ele faz tudo sozinho, quando eu estive lá, ele estava com 72 anos, não aparentava isso, isso já tem uns 3 anos, e é impossível não se emocionar com um cara, que trouxe pessoalmente, e contrabandeou da França, atravessou os Pirineus, com mudas de Merlot, que ele trouxe lá do Petrus, imagina, e ele faz, plantou lá, reproduziu, criou clones dessa uva, e ele faz um Merlot ali, excepcional, que é um Petrus de Navarra, é um cara também, é difícil você falar, bom, qual foi a melhor, então tem esses extremos, e essa coisa das viagens, que sempre nos emociona, e que fica na nossa memória. O Marcelo me perguntou, por que aerar o vinho antes de degustar? Olha, essa coisa de aerar o vinho, é simplesmente para o vinho se abrir, porque a gente não pode esquecer, que o vinho está dentro da garrafa, e a história está passando do lado de fora, e ele está ali esperando o momento, de dar a sua vida para o seu prazer, e isso não pode acontecer, de uma hora para a outra, ele está lá em repouso, em descanso, e para ele mostrar todo o seu potencial, você precisa dar um tempo a ele. Eu gosto de fazer isso na própria taça, porque o vinho deve sempre ser acompanhado de uma conversa com alguém que você goste, ou mesmo você sozinho em meditação, tomando aos poucos, e a taça, o vinho na taça, você vai girando e vai dando tempo a ele, e no espaço de uma hora, você tem essa aeração natural, e vai perceber essa abertura, essa evolução que o vinho te oferece. Eu gosto mais na taça. Agora, o decanter apressa isso, o decanter, como ele tem uma base sempre maior do que a sua taça, o contato do vinho com oxigênio é maior, e apressa essa evolução que você precisa dar ao vinho, para que ele mostre o seu esplendor. Então, é para isso que serve a erar. Você quando, inclusive na taça, quando você dá essa girada, você apressou um pouquinho a liberação das moléculas, dos aromas, que ela sai pela evaporação do álcool. Por isso, a temperatura também é importante, porque o vinho muito frio, inibe um pouco essa evaporação do álcool, e consequentemente a nossa percepção dos aromas, tá certo? É para isso que a gente, por isso que no restaurante é muito comum, a pessoa pede um vinho que precisa de muito tempo, um brunelo, um barolo, um bordô, então você vê o sommelier colocando no decântere, inclusive, às vezes, agitando energicamente para apressar. Eu acho isso um pouco violento, eu gosto de fazer isso na taça, com calma, dando tempo ao vinho. O Eduardo me pergunta das diferenças dos vinhos Amarone, Ripasso, Retiotto. Bom, ali é uma região sensacional, né? Valpolicella, Vale de Policella, ou seja, o vale de muitas vinícolas, é uma região lindíssima, e isso é interessante porque o Ripasso, o Amarone, por exemplo, é um vinho feito das uvas Corvina, Rondinela e Molinara, hoje quase ninguém usa a Rondinela, perdão, a Molinara, usam mais a Corvina, que pela disciplinária lá da região, precisa ter por volta de 70% de Corvina, e o restante de Rondinela e Molinara. Eles têm também uvas como a Corvinônia, a Roselata, a Negrara, Rocinola, Trentino, tem também Sandiovese e Barbeira, mas que não vão para o Amarone, a Amarone é sempre Corvina e Rondinela, prioritariamente, às vezes um pouco de Molinara. O Amarone, então, o que faz? Eles colhem as uvas maduras e penduram, botam em esteiras com ventilação para que a uva seja desidratada. Quando ela chega no ponto que o produtor considera ideal, ele então vinifica, vinifica até terminar toda a fermentação. Então, o vinho, ele, embora seja seco, ele tem um residual adocicado pelo pacificar das uvas. Isso é que é o Amarone, é um vinho, uma DOCG italiana, um vinho importante, que acompanhado de um Gorgonzola Dolce, é uma das melhores harmonizações que existe. Eu tive lá uma ocasião, numa oportunidade de comer um Amarone, que eles deixavam dentro da Butchia do... Aliás, um queijo Gorgonzola, que eles deixavam dentro da Butchia do Amarone. A Butchia é aquele resto de uvas, depois de feito o vinho. Nossa, o vinho, então, penetrava no queijo quando você cortava e metade dele estava azulado do vinho. Uma coisa excepcional. Agora, tem também o Ripasso. O que é o Ripasso? Ripasso, em italiano, significa passar de novo. Então, o que eles fazem? Eles aproveitam essa Butchia do Amarone e um vinho normal, eles põem essa Butchia junto para fermentar. Então, ela é refermentada nesse vinho que está sendo fermentado, novo. O Reciotto é um vinho doce. É um vinho feito dessas uvas, mas ele é doce. Mas não se pode esquecer também dos vinhos Valpolicella Dock, que esses são vinhos leves, vinhos para tomar novo, vinhos frescos, que são uma delícia. E, normalmente, eles usam essas outras uvas. Às vezes, todas essas uvas que eu falei para vocês lá da região. E ali, essa região, não posso falar dela sem lembrar, da Tratoria, que é lá em Negara, um lugar excepcional, que faz uma massa. O melhor papardelle que eu comi na vida foi lá. Estou pondo aí a foto para vocês. E o cara me perguntou, o senhor quer um papardelle? Eu perguntei qual era a especialidade. Era o papardelle. Finíssimo, sem ficar mole, sem quebrar, você enrolava no gafo, uma coisa excepcional. E eu, então, me sugeriram o... Ele falou, o senhor prefere lepre ou conilho? Que é coelho, né? Coelho ou lebre? Eu até brinquei. Falei, olha, no Brasil, o coelho e lebre é tudo a mesma coisa. Ele falou, não, não, não. Conilho é criado e lepre é selvagem. E ele, então, me fez um prato com os dois, um pouquinho de cada um deles. Eram duas comidas totalmente distintas. Você vê a qualidade do italiano na culinária, né, gente? Então, aí, tá explicado aí, Eduardo. O Juan gostou muito da uva Lorena e pede pra eu falar um pouco dela. Eu falo com prazer da Lorena, que, inclusive, é o nome da minha neta mais velha, chama Lorena. A Lorena foi uma uva desenvolvida pela Embrapa, que é brasileira, em 86, e é um cruzamento da Malvazia Bianca com a uva Ceial. Ela é quase... Ela é noventa e poucos por cento de vítis vinífera. Mas ela não é considerada vítis vinífera. Tanto é que o Góis, por exemplo, aqui de São Roque, fez um espumante maravilhoso com ela e não pôde chamar de espumante por não ser essas bobagens da legislação. O mesmo país que desenvolve uma uva com mais força pra evitar doenças e produzir melhor e tal, e depois a mesma legislação proíbe o cara de fazer um espumante. É uma uva que oferece um vinho muito gostoso, corpo médio, tem uma certa untuosidade, muito frescor, saboroso, gostoso, com queijos frescos e pra uma tarde quente, uma delícia, belíssimo, belíssimo vinho, se você encontrar. Tem Lorena também em vinho tranquilo, seco, muito gostoso. O Jorge me pergunta o que que significa Trocken, que ele viu num rótulo de um vinho, provavelmente alemão, né? Porque a palavra Trocken significa seco em alemão. E esse é o mote, a gente, os vinhos alemães, que lamentavelmente não é muito, não tem muita oferta no Brasil, tem uns rótulos muito complicados, os nomes deles já são complicados e as classificações que agora estão querendo mudar pra ter uma classificação mais próxima do Terroir, eles originalmente tem uma classificação por tempo de colheita, uma coisa curiosa. Tem os vinhos de predicado, que eles chamam, que são os de melhor qualidade, e os que não misturam uvas de vinhedos, mas o que eles usam mais são as categorias de colheita, né? Então, quando você vê lá, Spatlys, por exemplo, é um vinho que foi colhido apenas uma semana depois, ele não pode ser colhido antes, ele tem que ser colhido uma semana depois do momento ideal de colheita do vinho seco normal. Então, ele já tem um pouquinho mais de maturação da uva, então ela fica já com um toquinho um pouco adocicado. Os Auxlis, quando está escrito Auxlis, é mais à frente ainda, inclusive com parcelas às vezes botritizadas. Se tiver, então, Beren Auxlis, aí é todinho, quase pacificado. Agora, tanto Spatlys como Auxlis, muitas vezes ele é vinificado em seco. Aí vem a palavra Trocken. É interessante esses vinhos que, como no caso do Amarone, ele fica com um aroma adocicado, mas nem sempre a boca é adocicada. Então, isso induz a gente a achar que está tomando um vinho doce. Mas um Auxlis Trocken, por exemplo, é um vinho finérrimo, e se você harmonizar com um arenque ou com um salmão defumado e um pouco de raiz forte, você vai ter uma das melhores harmonizações da sua vida. Então, é isso. Vinho alemão, se você gosta de vinho seco, procure sempre a palavra Trocken. A Ângela me pergunta o que é a maceração carbônica. Olha, a maceração carbônica é quando as pessoas fazem o vinho, isso é típico lá do Bojolet Nouveau, eles põem as uvas inteiras dentro de um tanque e fecham. Então, o que acontece? A ação de fermentação parte de dentro para fora da uva. Essa uva estoura e produz um vinho que tem muito frescor, um vinho ligeiro e que é para ser tomado jovem, porque por não ter sido nem esmagado e nem dilacerado aquelas cascas, essa fermentação, essa maceração carbônica não dá muita extração de taninos. Então, o vinho é um vinho leve, fresco, próprio para o nosso verão, é uma delícia de vinho e muitos vinhos que são de guarda e muito bem feitos usam uma parcela de maceração carbônica, o que eles chamam de semi-carbônica. É muito interessante isso, acontece bastante com os cruz de Bojolet. A Helena me perguntou o que é porta enxerto, que ela ouviu falar numa visita que fez, ficou com vergonha de perguntar. Então, perguntou para o Didu, você pergunta o que você quiser e a gente responde, se eu não souber, vou procurar também, porque nem todo mundo sabe tudo de vinho, não, você não tenha dúvida que se há um assunto que ninguém sabe tudo, esse assunto chama-se vinho. Então, fuja dos sabichões, hein? Olha, Helena, é muito simples, o porta enxerto é quando você usa a raiz de uma vinha para colocar uma outra vinha em cima. Faz esse corte que você está vendo aí, encaixa um caule no outro caule, amarra e ele com o tempo vira uma planta só. Por que se faz isso? Porque normalmente essa raiz que eles chamam também de cavalo é sempre de uvas americanas que são muito resistentes a doenças, a pragas, especialmente a filoxera. Então, pega-se uma vinha, uma raiz de vinha americana e põe em cima a vites vinífera, a Cabernet, Merlot, Sauvignon Blanc, essa coisa toda. Então, isso foi o que salvou a Europa da filoxera. Com uma curiosidade, a filoxera atacava as vites viníferas porque a raiz delas não reagia e a filoxera seccionava essa raiz e como a vinha não reagia, ela morria, secava. As vites labruscas americanas, ao contrário, quando ela é atacada e a filoxera corta uma raiz sua, ela imediatamente cria meia dúzia de outras raízes logo acima. Portanto, acaba até fortalecendo a planta. Essa é a razão de usar em porto enxerto. E uma curiosidade que pouca gente sabe, o Chile, que nunca teve filoxera, por conta da sua condição geográfica, climática e de solo, eles, 96% dos vinhedos do Chile são todos em pé franco, que é quando se chama a vinha que não usou o porto enxerto, quando o cabernet tem a raiz do próprio cabernet e não um porto enxerto de americana. Não é bacana isso? 96%. É o único país que pode ter isso. O Derley me pergunta se afinal de contas é adicionado algum produto químico para conservar o vinho? Bom, Derley, eu te diria que o que mais é feito hoje em dia é adicionar coisas ao vinho, especialmente os vinhos de volume, os vinhos industrializados que a gente que inunda o mercado, o grande mercado de vinho no mundo inteiro são os vinhos simples, de volume, barato, que acabam sendo um produto industrializado. E nesses casos o que acontece? O enólogo que gosta de ter controle da situação e precisa ter controle, quem produz um milhão, dois milhões, cinco, dez, vinte, trinta milhões de litros, ele precisa ter controle do que está acontecendo ali porque senão ele vai perder aquilo lá, vai perder o emprego e vai quebrar a empresa. Então, hoje a indústria química acabou desenvolvendo trezentos, trezentos, vou repetir o número para você, trezentos produtos enológicos para corrigir problemas do vinho, de toda sorte. Então, é adicionado, sim, na maioria dos vinhos. Eu diria que noventa por cento dos vinhos que existem no mercado tem algum tipo de correção e algum aditivo químico. às vezes a simples levedura é uma levedura selecionada e alterada para produzir aromas que não são originários daquela fruta. Então, isso é muito comum hoje, o que não quer dizer que todo mundo use tudo. Isso também é uma falácia. Muita gente acha que porque tem trezentos produtos enológicos que os vinhos de volume usam todos eles. Não, não é verdade, mas existe correções adicionadas sem dúvida alguma. Bom, gente, o que eu tinha para hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aqui do meu canal, peço que você dê um like. Dê um like porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever porque se inscrevendo ativa aí essa campainhazinha e toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. Bacana isso. e outra coisa compartilhe. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Tá certo? Saúde, gente. Não esqueçam uma taça por refeição, hein? E aí 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 Obrigado.